E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, só que hoje eu tô muito preocupado com uma coisa. Sério, mano, aconteceu uma coisa que tá me chateando demais e eu preciso contar isso aqui pra vocês. Vocês que acompanham meu canal sabem que eu tenho um quadro aqui que a gente testa algumas mulheres na rua, que é pra saber se tem mulher interesseira ou não, tá ligado? Eu sei que boa parte das mulheres hoje em dia acabam se envolvendo sim pelo caráter, pelo afeto que tem entre o casal ali e não por bens materiais. Mas tem muitas também que se atraem por bens materiais. Do mesmo jeito que tem homem que é assim também, tem mulher que é. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto em especial aí que aconteceu comigo, porque eu fiz um teste em que eu levei uma menina na porta do motel e falei pra ela, ou dá ou desce. E é sobre esse assunto que eu quero abrir aqui com vocês e dar todos os detalhes, tá ligado? Do que que rolou e o que que pode acontecer por aí. Bom, pra isso, vamos pegar aqui nossa XJ, vamos dar uma volta com ela pra mim se expressar aqui com vocês, que eu sei que vocês gostam demais. Então, moleque, vamos lá, porque o bicho tá pegando, né? Sério, o bicho tá pegando e a coisa tá ficando feia pro meu lado. Então, mano, bora lá. E, rapaziada, o que aconteceu foi o seguinte, né, mano? Vocês lembram aí que eu fiz um teste porque eu fui me encontrar com uma menina, só que eu fui de titã, tá ligado? Fui de titã e ela tava esperando aí de cor verde, ela queria o carro vermelho, né, mano? Eu falei, vou com o meu veículo vermelho. Só que eu acabei indo de titã, tá ligado? E, mano, a menina não gostou. E aí, o que que eu fiz, né, galera? Pra vocês entenderem certinho o que que rolou. O que que eu fiz? Eu fui e acabei voltando em casa e peguei o corvetão pra ver, né, no que que ia dar nisso aí, né? No que que ia dar se ela ia vir comigo mesmo ou se ela ia ficar só no papo, tá ligado? E aí eu voltei lá. E, mano, ela veio numa boa, veio toda, toda, como se não tivesse nem acontecido nada. Eu falei, mano, ó, vou fazer um teste aqui com ela, né? Vai ser nem uma trolagem, vai ser um teste mesmo. E vou levar ela lá na porta do motor e vou falar, ou dá ou desce, né? E foi o que eu fiz, tá ligado? E aí, mano, ela pistolou, pistolou, ficou brava. Falou, não, então eu desço. Eu desço, já desceu do carro e acabou desembarcando ali, né, mano? Acabou desembarcando ali, tá ligado? E agora, mano, que já começou a função. Sempre tem que dar, sempre dá ruim, mano. Toda vez, mano, começou a me mandar mensagem me ameaçando. Já começou, começou a reclamar, falou que eu não autorizei ela a ir lá fazer o vídeo e que não sei o quê, que ela queria andar na moto vermelha assim ou que não quis levar ela. Ela falou isso pra mim, falou que eu não quis levar ela. Como que eu não quis, né? Como que eu não quis? Eu fui lá na porta da casa dela e ela não quis, mano. Eu acho que não, né? Eu acho que não. Porque até falei na hora, ela falou, ó, se quiser não vai lá em casa, então vai e pega o Corvette. Mas vamos aqui, ó. Não, que não sei o quê. Não, mas vamos aqui. Não, vai buscar o Corvette e volta aqui. Aquela voz de Itaquara rachada mesmo, né? Vai pegar o Corvette, tá ligado? Coisa de louco, mano. Coisa de louco. Opa, tia, tia, tá correndo ali, mano? Tá, pega, tiazinha, tá correndo forte, hein, moleque? Tá correndo forte, hein? E, mano, mó rolo, doido. Mó rolo. E agora ela começou com essa Tá mandando apagar o vídeo Que eu posso ser processado É sempre o mesmo papo É sempre o mesmo papo Na hora que eu escuto a primeira Eu falo, vixe Maria, segura que lá vai vir isso Vai vir aquilo, isso e aquilo E aí pronto, mano, já tá reclamando Só que vocês estão ligados, né Que nós é moleque doido E também eu não vou pegar e acabar tirando o vídeo aí, não Eu não vou tirar o vídeo Porque eu não mostrei, né, mano Não mostrei quem quer, não mostrei detalhes dela Então eu não vou tirar, não Mas quem saiu lesado nessa história foi eu Que achei que ia me dar bem E de Titã lá Falei, ah, Maria, ser humilde aqui De boa, né Vai rolar uma harmonia legal entre nós Não rolou, não foi nada Não rolou, não foi nada Porque eu fui de Titã, mano Se eu tivesse de XJ, pelo menos Ao invés de Titã Tinha dado certo Mas não Eu quero inventar moda Aonde que não tem, mano Quero ficar inventando coisa onde não tem, né, mano Você já desconfia com a mina? Vai fazer isso Eu vou e faço, né É pedir pra, tipo assim Pra dar isso aí, né, mano É pedir pra dar nisso aí Não tem jeito E aí agora aguenta, né Aguenta Aí uma Tiger Preta lá em cima, rapaz Eita pipoca Aí agora aguenta, né, mano Aguenta porque Foi lá, fez o testezinho com ela, né Pá, se tivesse dado certo Não tinha se dado bem Né, mas como deu errado Mas deu mal E ainda não tem que ouvir agora Ela reclamar Ah, não, mano O que mais que eu tô É um pássaro É um avião É não É um XJ Xijotão Xijotão O ronco da XJ, mano O ronco da XJ fala assim Me acelere, dono Que o ronco dela não tem igual, moleque Esse ronco aqui não tem igual, tá ligado Esse ronco aqui, fi Mano, marquei Eu devia ter ido encontrar com essa menina de XJ, né, mano Pelo menos não tinha dado ruim Até porque eu acho que eu nunca fiz esse teste ainda, né, mano De... De tá passando a visão como só de Corvette Acabando de XJ Sei lá O que que vocês acham, mano Deixa nos comentários aí Vocês acham que eu tô errado nessa? Vocês acham que eu tô certo? Vocês acham que eu devia parar De fazer esse quadro? Vocês acham que eu devia ficar mais tranquilo aí, né? Deixar tudo isso aí quieto Deixar pra lá mesmo, tá ligado? O que que vocês acham, mano? Deixa nos comentários Sério Deixa nos comentários Porque, mano Eu acabo ficando, tipo assim Com a mente bugada, rapaziada Né? Diante dessas coisas aí, mano Porque Tô sempre tentando trazer esse tipo de vídeo pra vocês, tá ligado? E aí, mano Começa a dar ruim Mas Bate um desânimo, tá ligado? Dá um desânimo, né? Só que, mano Eu acho que tem que ser forte também E acabar aguentando aí, né, rapaziada? Não tem que ser forte E acabar aguentando Porque senão, tio É... É problema, né, moleque? É problema mesmo, né? É essa vida que eu escolhi pra mim aqui no YouTube, rapaziada Não é fácil, mano É uma vida muito turbulenta, tá ligado? É uma vida muito turbulenta aqui no YouTube Ainda mais se trata de pegadinha E trollagem, tá ligado? Muita coisa tá sujeita a acontecer comigo Muita coisa tá sujeita a se envolver, né, mano? XJ E é zica, né, mano? É isso aí É... Não vou tirar nada Não vou deletar nada Até porque eu não mostrei ninguém E... Para a máquina, né, moleque doido? Oxi Fazer o quê? Vai sentar e chorar, moleque? Sentar e chorar no laguinho que foi com os carnaval, hein? Da hora O negócio é problema, tio Você é doido Não posso sentar e chorar, não, né, mano? Afinal, né Quem acabou escolhendo aí pelo veículo Nem fui eu, mano Nem fui eu Ah, mas Mike Você também escolhe uma menina bonita Para fazer o teste Mentira Já fiz o teste com muita menina Que não é bonita, mano Só para ver também, tá ligado? Já fiz, mano Já fiz várias e várias vezes, tá ligado? E... Tem uma porcentagem assim Que acaba sempre ficando parecido mesmo Não tem boca, mano Tipo, tem muita menina que não é interesseira Né, que as meninas que eu vou tentar às vezes conversar E já corta antes E isso aí nem vai para o vídeo Porque eu deleto, mano Porque daí, tipo assim Se a pessoa já não... Já não... Não entrou no meio do negócio, né, mano? Aí eu vou pegar e vou postar lá Aí vai complicar, tá ligado? É, mano O negócio é... Coisa de doido Coisa de doido mesmo, tá ligado? Cada dia é uma aventura nova É... Cada dia é uma aventura nova E nós estamos aí para se aventurar, né, parceiro? Nós estamos aí para se aventurar Aí, ó Desbravar o mundo com essa motoca aqui Que se ronca espetacular Desbrava no mundo aí, né, moleque? Daquele jeito Deixa nos comentários aí O que vocês acham, mano? O que vocês acham aí? É muito importante aí o comentário de vocês Porque, mano Eu fico muito na dúvida Muito na dúvida mesmo, tá ligado? Se às vezes eu estou indo longe demais Ou não, rapaziada Essa é a minha dúvida, tá ligado? Minha dúvida é essa O que vocês acham, mano? Deixa aí, deixa aí nos comentários Vou estar lendo os comentários de vocês E lembrando, mano Que está saindo vídeo novo aqui no canal Todo dia Meio dia e seis horas da tarde, tá ligado? Então já ativa o sininho Deixa aí, ó Ativadão Porque, mano Dois vídeos por dia, fi Aqui, mano O canal aqui é loucura, mano Então sem vídeo Você não vai ficar, tá ligado? E, bom, rapaziada Só lembrando aí que a loja 021 voltou E tem um código aí de desconto Que é liquida 021 Que você vai ter 40% de desconto Nas compras lá do site Boné, camiseta, blusa Então, mano, corre lá Por hoje é só Mas amanhã eu estou de volta Meio dia e seis horas da tarde Então fica ligado Vamos indo nessa Muito obrigado todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu e boi Tchau 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 Tchau